A polícia está tentando localizar um homem acusado de roubar uma panificadora. Esse roubo aconteceu na região sul, lá no Jardim Pisa. A ação do criminoso durou poucos minutos. Foi tão rápida que uma das funcionárias nem percebeu o crime. Outra funcionária que estava no local ali não percebe que ele estava por um crime de roubo. Ele chega, mostra o revólver, pede o dinheiro do caixa e sai tranquilamente do local. O assalto aconteceu numa panificadora no Jardim Pisa, zona sul de Londrina. No momento do roubo ele chega, puxa um revólver e ele aponta para essa vítima, que é o caixa, e aí subtrai o dinheiro do caixa. As imagens do assalto ficaram bastante nítidas e a polícia espera, a partir de agora, localizar o assaltante. Quem souber aí alguma informação sobre a autoria deste crime, que liga o 97 para a gente possa efetuar a prisão desse autor do crime. Tá vendo? Esse é o ladrão. Ele chega com a arma em punho, já vai subtraindo aquela certa quantia de dinheiro ali e vai fazendo a limpa. O cara limpou ali o caixa, desapareceu, tá? Mas ó, dá pra ver bem a imagem dele, né? Dá pra ver bem o rosto. Só essa hora que travou e ficou meio estranho, mas durante uma matéria aí vocês viram bem a cara desse ladrão. Se você sabe quem ele é, manda uma mensagem pra mim, 964-338-7. 964-338-7. Meu amigo, 90% dos casos que eu coloco aqui no Tempo Quente no Brasil Urgente, nós repassamos a informação na hora pra polícia, a polícia tem feito suas prisões e eu tenho falado aqui no Tempo Quente no Brasil Urgente, né? Isso é a credibilidade do programa, é a audiência que o Tempo Quente tá tendo, né? Crescendo de forma espetacular em Londrina e em toda a região. Por isso a ciumeira por aí já. Não, tem ciumeira não, tem espaço pra todo mundo, né? É só trabalhar certinho que você cresce também. Tá vendo? Ó, 964-338-7. Sabe quem é esse ladrão aqui? Manda essa mensagem pra mim. 964-338-7 que eu já passo essa informação pro delegado João Reis, que vai mandar uma equipe atrás desse criminoso, que ele tá armado e é perigoso. Você sabe quem ele é? Manda a informação pra mim. O nome inteiro, o endereço dele. Não precisa falar quem você é. Não vou falar pra polícia quem você é. Só quero saber quem é o ladrão.